Então, meu nome é Renata Cândido, eu estou aqui para tentar passar um pouco para vocês do que é a licitação, o que é esse mercado, como participar dele, por que participar dele e deixar algumas dicas para vocês. Assim, no decorrer, vocês podem perguntar se tiver alguma dúvida, que eu acho que talvez fique mais fácil interagir. Se surgiu uma dúvida de alguma coisa, pode levantar a mão, a gente tenta interagir rapidinho só para no decorrer a gente ficar falando e ver o que pode ser mais interessante para vocês, até mesmo, de repente, para a gente se estender. E assim, no final, se tiver mais alguma dúvida que não esteja relacionada no que eu coloquei, também fiquem à vontade, não vou prender muito vocês, vai ser só um bate-papo mesmo, a intenção é do bate-papo para apresentar esse mercado para vocês. Então, assim, fiquem completamente à vontade, interromper, falar, a gente trocar, toda uma experiência, então fiquem à vontade. O que é a licitação? Como participar? Por que participar? E as dicas. Esse é o meu objetivo de hoje, de passar para vocês. O que é a licitação? É o meio administrativo que o governo tem para adquirir os bens e serviços que eles queiram. Aqui mesmo no CRA, por exemplo, se você olhar lá no site deles, tem um edital lá para o ramo de informática. Eu não lembro exatamente qual era o produto, mas vamos dizer que sejam máquinas, computadores que eles estejam precisando para colocar em algumas salas. Então, ele faz uma licitação que é uma concorrência. Eu hoje vou bater mais para o lado do pregão, porque é o que está sendo mais utilizado, que é o pregão eletrônico, é o que é mais utilizado hoje em dia, é a forma mais prática, mais eficiente. E é exatamente o que o governo está tentando atingir. Uma agilidade e que ele tenha um retorno imediato, menor preço. Isso tudo minimiza o custo e tudo mais. Então, a licitação é esse intermédio que o governo precisa comprar, ele vai abrir a proposta para os fornecedores que tenham esse negócio, que seja desse ramo, que se for cadeira, se for uma mesa, se for computador, ele vai abrir, vai apresentar para vocês quais são as regras e tudo mais. E os negociadores, os fornecedores que tenham interesse, é só. Aí a gente vai agora, no decorrer, saber como vai funcionar essa compra que o governo pretende. Como participar? Aí aqui eu tenho todo um ciclo para você. A busca nos portais, a análise do edital, a organização do processo, a disputa de preços e a finalização desse processo. A busca nos portais, a gente tem o Banco do Brasil, que é o portal, que ele tem uso da própria, todos eles usam da própria plataforma. No Banco do Brasil, no caso, as empresas mistas estão lá, você tem os correios lá, você tem eletronuclear, você tem as que são as empresas mistas. O Comprasnet, normalmente para o federal, que ele é utilizado. E Compras Rio, que é do município, o Siga, que é do estado, Petronex, que é da Petrobras. Existem várias outras plataformas que eu não teria como colocar todas aqui. Mas se a gente colocar o próprio site, ele vai ter um campo lá. Por exemplo, o FRJ ela vai ter, o FMG vai ter lá o campo. Só que não vai ser, provavelmente eles possam utilizar e utilizam uma plataforma de alguma dessas aqui. A Caixa tem a sua própria plataforma. Então, assim, cada, outros podem ter outras plataformas. Mas aí aqui eu dei para vocês os principais, que são os principais meios que são utilizados. Análise do edital. Análise do edital são as regras do jogo. O governo, ele vai passar para você o que ele quer, como ele quer, como você pode participar e é ali que você vai dizer sim ou não. Eu posso, aqui eu posso participar. Eu vendo cadeira e ele vai ditar todas as regras ali da forma que ele quer a cadeira, da forma que vai ser a entrega. Ele pode falar que ele quer em 15 dias, ele pode falar que ele quer em 30 dias. E ali a gente, nós fornecedores, temos que seguir as regras exatamente que está sendo dita ali, né? O objeto, como eu falei, é a cadeira. Ali ele vai te dizer se ele quer uma longarina, se ele quer uma individual, se ele quer duas, se ele quer mil, entendeu? A forma que ele vai estar entregando, a forma que ele vai estar recebendo isso, se ele quer de uma forma parcelada, se ele quer de uma vez. Aí você entra lá, viu o edital lá, você leu e, nossa, tem mil cadeiras aqui, essa vai ser a alavancagem do meu negócio. Eu estou começando agora, vender mil cadeiras assim, vou entrar. Mas não é tão fácil assim. Assim, não tem nenhum mistério, mas não pense pelo lado assim, nossa, mil cadeiras e agora vai ser a alavancagem do meu negócio. Então, dentro dessa regra, de repente você tem uma cadeira mais simples. Só que o objeto técnico, a descrição técnica, né? Que vem lá no termo de referência detalhado, pode não ser a cadeira que você vende. E isso, lá na frente, pode lhe causar problema. Por quê? Na hora que você for entregar o seu objeto, depois de todo o processo, né? Que você for entregar o seu objeto e se a cadeira não for exatamente do que estava descrito no objeto técnico, no termo de referência, aquela alavancagem para você vai ser assim, o negativo, o que era para ser positivo, né? Então, assim, na hora do objeto é para você analisar realmente se você tem condições de entregar esse objeto, se realmente é compatível com o objeto que você tem, com o seu negócio, com o seu produto. Isso é o que vem já descrito no edital. A parte da habilitação é onde normalmente as empresas, assim, olham o que é o ponto negativo, porque falam, poxa, eu vou manter toda essa documentação, a habilitação no edital, ele vem te dizendo toda a documentação que ele está pedindo. Ele vai te pedir a área fiscal, é o balanço, é o contrato. No contrato, eu tenho cadeira, mas não tenho mesa. Aí, lá no pregão, ele está te passando que ele tem a contratação, que o objeto técnico dele é para a cadeira, para a mesa, e aí você não tem a mesa, mas aí você resolve entrar. Se na hora da habilitação ele vai te entregar, ele vai pedir a sua documentação e você não vai ter na sua documentação, na sua atividade, que a mesa, ela não é, ela não faz parte, ela não está no contrato, no seu contrato, entendeu? No seu contrato, no contrato da sua empresa, né? E aí você quer também. Não tem como, né? Por quê? No final você vai ser desabilitado por isso. Eles podem colocar em conjunto, de repente, né, que normalmente a gente fala por lote, né, a mesa e a cadeira. E você quer entrar naquele, mas aí a mesa você não tem dentro do seu contrato. Isso pode ser um problema para você perder essa licitação. E aí é mais aquele ponto. Eu estava com a cabeça naquelas mil cadeiras e aí junto haveriam umas mil mesas e aí você se empolga. Por quê? Poxa, a gente quando está começando, as pequenas empresas, né, quando a gente quando está começando, o nosso objetivo é lucrar. Então, quando a gente vê uma oportunidade de negócios dessa, a gente não quer perder. Então, assim, nessa parte é onde você tem que ter um pouco mais de cuidado, que é com a parte da habilitação. O edital, ele vai te ditar todas as regras. Você vai fazer um checklist, você vai ver, ah, eu tenho, no meu contrato contém tudo, as minhas certidões, elas estão ok, né? Eu tenho tempo hábil dentro daquele edital. O edital, ele vai estar publicado lá e você vai ter lá oito dias, ele é o mínimo, né, que o pessoal pode colocar. Oito dias lá, o governo, né, pode colocar. Você vai ter oito dias para análise. Ah, é pouco. Mas se eu já venho me preparando para participar de uma licitação, então ele não vai ser oito dias, não vão ser pouco. É só uma questão de planejamento. E que é uma das dicas que a gente sempre deixa, né, a gente que é desse ramo, que a gente sempre deixa esse planejamento. Então, assim, se você tiver, se você tiver habilitado, você não vai ter grandes dores de cabeça. Aquela participar de licitação vai ser só mais uma conquista de uma fatia do mercado para você. Porque você já vende cadeira, ou você já vende mesa, você já vende toda uma parte de imobiliários. E o que vai acontecer? É só mais uma fatia para você. Mas sendo que você precisa estar preparado. A gente não pode entrar numa licitação achando que, ah, eu já vendo. Não, existem regras, né, na licitação existem regras e elas precisam ser cumpridas. Porque, assim, o descumprimento lá no final vai te gerar uma multa, vai te gerar dor de cabeça. O seu objetivo, você tinha planejado um faturamento, né, por conta da licitação que você ganhou, fechou, veio o empenho, veio o pedido de compra e você projetou o seu financeiro ali dentro daquela venda. Só que quando você entregar, aí você gera um problema, ou está com uma certidão, né, com algum problema. E aí isso vai ser, isso vai ser um peso. Eles vão, eles vão avaliar, até mesmo na hora que empenha. Ah, ganhei a licitação na parte da habilitação, né, ganhei a licitação, a documentação estava toda entregue, agora eu vou deixar todas as certidões vencerem. Também não pode fazer isso, né. A gente tem que continuar com a habilitação, a documentação, ela toda em ordem, porque eles vão solicitar, até mesmo na hora de entrega, na hora que gerar o empenho, vai acontecer uma análise, né, deles e tudo mais, e eles vão solicitar. lá dentro das regras do jogo, vai ter lá, validade e garantia, validade, validade de uma proposta, a validade das documentações. Ah, eu tenho a documentação, mas aí você deixou ela lá esquecida porque você participou de uma licitação em setembro do ano passado, né. Aí vai chegar agora janeiro, você fala assim, ah, eu vou participar de novo, eu já participei uma vez, sei como é que é. Esqueceu das documentações. Então, elas precisam estar válidas. Não, não pode, a gente não pode deixar. Na licitação, a gente tem uma organização, faz uma planilinha com as validades das certidões, deixa tudo organizado, né, já no passo a passo, que é para você ter a facilidade e você não cair. Aparece uma boa oportunidade, você tem que estar preparado. Não espera a oportunidade aparecer, né, para você se preparar. Já esteja preparado que você vai entrar e isso vai ser corriqueiro no seu processo de licitação. Não tem um setor de licitação. Ah, participei da primeira, vamos colocar que a gente vai ter um setor daí por diante. E aí a gente vai ter a habilitação, sempre ok, a gente vai ter os objetos, a análise do objeto, sempre para a gente vai ser uma coisa mais fácil de identificar, entendeu. Prazo de pagamento. Tudo dentro, assim, as regras do jogo, gente, ela vai ter muito, vai ser muito mais complexa, vai ter muito mais detalhes, mas eu estou botando pra gente o principal, né, aqui no caso do prazo de pagamento deles pra gente. Entregou, normalmente é considerado 30 dias, normalmente às vezes tem os que pagam em 15 dias, a gente tem os atrasos, mas isso tudo é uma coisa que a gente vai viver no dia a dia. Vai existir lá dentro da regra dos jogos, vai ser exatamente isso. Vai ter lá o objeto, vai ter a validade, a habilitação, os prazos, as garantias que você tem que dar a essa cadeira. Ela tem, você vai entregar a cadeira, mas ele já ditou lá na regra, no edital, que ela tem que ter uma garantia de 5 anos. Mas, bom, o seu fornecedor, o seu ou o seu material mesmo que você produz, você sempre dá a garantia de 3 anos. Aí chega no quarto ano, a cadeira quebra, você tem que trocar. Estava na regra do jogo. Então, assim, você entrou, fala, não aconteceu nada, nunca aconteceu nada, não aconteceu nada até hoje, não vai acontecer mais. Chega no quarto ano, a cadeira dá problema. Eles vão entrar em contato com você e você vai precisar trocar. Então, assim, é uma questão de tudo de uma análise mesmo. Alavanca o seu negócio? Alavanca. Mas é apenas para ter cuidado. É igual quando você vende para o privado. Provavelmente, eu, como consumidora, se eu comprar algo que venha a quebrar dentro da garantia, eu vou atrás de você, eu quero o meu direito, eu quero aquilo, eu comprei a cadeira, eu quero que ela esteja inteira. Bom, se tem 3 anos e a garantia era exatamente de 5, ou você deu a garantia assim, vamos jogar, nunca quebrou, como eu falei, então, assim, é necessário, os cuidados são esses, os cuidados da qualidade de você atender a regra do jogo. A estimativa de preço. A estimativa de preço é o que normalmente, assim, é, às vezes, é o que atrai, né? Porque você vê dentro de um edital, às vezes, a licitação, o total da licitação, um milhão. Então, você fala, eu quero entrar nessa licitação. A estimativa de preço é o que eles colocam como uma referência no valor que essa cadeira vai valer, assim, começou, eles fizeram uma pesquisa de mercado com todos nós fornecedores e eles chegaram a uma estimativa, a uma média do que o mercado está oferecendo. É onde vai começar a disputa de lances, né? É onde você vai ter todos os fornecedores brigando junto com você, começando daquele preço. Só que qual é o objetivo do governo? É ter um menor preço. E ele também quer o mínimo de qualidade. Então, você tem que olhar, ah, começou em um milhão, é nessa que eu vou entrar. Só que esse um milhão, ele pode acabar muito baixo. E você entrou pensando nesse um milhão. Na estimativa de preço, dentro do edital, estava, ah, esse um milhão. Aí eu falei, bom, então, agora eu vou alavancar a minha empresa, vai ser com esse um milhão. Só que isso pode cair até mil reais. E esse era o custo. Se você chegar a mil reais nessa cadeira, nesse conjunto de cadeiras, ainda está sendo lucrativo para você? Porque, às vezes, acontece uma empolgação na disputa de preços, né? Que a gente começou com um milhão, você acha que vai acabar bem. Só que não acabou tão bem como você esperava. Por isso, o planejamento é extremamente necessário. Você tem o planejamento, você viu a estimativa de preço, eu tenho mil reais, mas só o custo do meu conjunto de cadeiras solicitado já é mil reais. Então, se alguém, o seu concorrente, chegou a mil reais, já não está sendo válido para você, né? Porque, se você chegou, você já tem isso e você viu que não dá mais, não vai. A minha estimativa, o meu, eu fiz a minha tabela de preços de venda e, para mim, Renata, a minha tabela era de dois mil reais. Se eu vender essa cadeira até dois mil reais, eu ainda estou no lucro. Então, esquece a estimativa de preço e coloque só como uma referência. Ótimo. Porque, às vezes, nem vem. Nem vem a estimativa de preço, né? Então, assim, veja o custo da sua cadeira, faça um planejamento financeiro dessa venda como se fosse vender para um privado. Só que as regras do público, eles são um pouco mais estreitas, são mais justas, são mais cobradas. Porque aí você fica nessa, como eu falei, nessa empolgação de eu quero vender, só que a análise desse valor, ela tem que ser muito criteriosa. Você não pode simplesmente se empolgar, entendeu? Então, dentro das regras do jogo, é exatamente o que vai vir. Vai vir lá. Aí, o prazo de pagamento está lá só 30 dias após a entrega, completa, analisada, tudo. Você já vendeu, só que você só vai receber, você já teve aquele custo e você só vai receber daqui a 30 dias. Então, você vai colocar isso na sua estimativa, né? No seu decorrer, no seu planejamento financeiro. Bom, eu já vendi, sendo negativo, mil reais era o meu custo, eu me empolguei, fui lá, vendi. Aí, eu só vou receber daqui a 30 dias e você vai falar, Renata, nunca mais eu quero entrar numa licitação. Porque licitação é prejuízo. Não, a não ser que você não se planeje. Planejar vai ser a perfeição. É o que a gente escuta muito nessa área de administração, né? Que a gente tem que planejar na vida, na vida pessoal, na vida financeira, seja lá em qual parte for, seja na profissional, você planeja, né? Que daqui a algum tempo você quer, já está formado, já tudo. E isso, quando você alcança o que você planejou, é um benefício. É a mesma coisa para cá. E vendas, principalmente, né? A venda, você faz uma projeção do que você quer vender, de quanto você vai vender. Então, assim, essa estimativa de preço é o que eu acho, assim, um pouco da cilada, às vezes, porque o fornecedor, ele tem uma visão diferenciada. Ele tem uma visão de ganância. Então, assim, fica, é onde ele pode cair na negativa e não curtir mais a licitação. Ele não tirar o aprendizado, a alavancagem que ele poderia ter da empresa dele, aí ele tira isso. E aí, acaba sendo... Não, é ótimo. É sobre o preço. Não sei o que é o seu mínimo, o mínimo que você vai chegar. Isso. Só que está todo mundo fazendo o lance. Isso. E você sabe que todo mundo tem olho grande, você não vai dar a tua cartada. Então, há pouco tempo atrás, eu estava olhando o fregão, olhando lá para a pessoa. E o cara tinha uma margem meio grande e não fiz a licitação. Ele estava fechando lá o tempo. Com dois milímetros, atualizando, atualizando aqui, atualizando aqui. Ele não quis a cartada direto. Você viu que tem 10 mil, não, 10 mil, não. E ele tinha uma margem de 100 mil. Tem alguma manha com isso? Vale, vou te dar um tiro primeiro. Vou te dar o exemplo. No Comprasnet. O que acontece no Comprasnet? Ele é do governo federal. E ele tem lá... Vou passar para vocês os termos que é utilizado lá. Ele começa como lance aberto. A etapa de lance. Somente aberto. É um status. Quem nunca participou desse fregão, nunca viu a tela do Comprasnet, ele vem lá, como a situação do lance. Você começou essa cadeira com mil reais. A situação está aberta. No aberto, às vezes, as pessoas não têm tamanha experiência. E briga como se estivesse no aleatório. Que é o último status dessa disputa de preços com todos os concorrentes. Então, assim, quando você está no aberto, a disputa já está. Aí você já... Ele não quis arriscar. Ficou lá. Aí ele chegou na iminência. Que é o pré-aleatório. Quando ele chegar no aleatório, isso vem na regra do jogo. De zero a 30 segundos, o pregoeiro pode fechar aquele lance. Então, o que acontece? Essa é a hora da disputa. Entendeu? Aí você não tem mais medo. Porque, assim, por exemplo, esse que arriscou, ele tinha uma margem muito grande. E foi lá e baixou. De mil reais, ele baixou para cem. Vamos dizer assim. Provavelmente, ele fez algo errado. Porque a gente está numa disputa ali, baixando, baixando, todo mundo junto. E aí você vê que o seu concorrente, ele baixou, assim, exorbitantemente, algo está errado. O que eu sempre aconselho, nesse caso, não vá na gana do concorrente quando existe algo bem grande. Assim, uma diferença muito grande, né? Você vai na sua margem. Não fique com medo de arriscar. Porque, assim, o que você precisa ter, eu sempre falo isso, é o lance mínimo. Eu preciso saber até que valor eu tenho da minha cadeira que ainda me dá lucro. Se até mil reais ela vai me dar lucro, sem medo. Vai sem medo de ser feliz. Mas acompanha a concorrência. Mesmo que ele tenha, ah, de mil reais ele baixou para cem, não vai junto. Põe o seu valor. É porque agora, por exemplo, no Comprasnet e nos outros também, eles estão limitando muito a visualização. Antes a gente conseguia visualizar se eu estava em terceiro pelo meu preço, né? Porque não aparecem os nomes. Pelo meu preço eu conseguiria visualizar, ah, eu estou em segundo, eu estou em terceiro. Só que agora a gente tem que abrir outra tela para conseguir visualizar. Então, assim, na hora do lance, você não tem tempo nem de respirar, né? Você está ali fissurado naquele valor. Então, assim, colocou a concorrência, botou muito grande, você tem a sua margem, continua na sua margem. Se a briga ali chegou aonde você não tem mais margem, sai, deixa cair. Porque, assim, o bater o martelo não significa que a concorrência ganhou, né? O que pode acontecer quando se bate o martelo final? Ah, a empresa A venceu com esses cem reais que ele de mil abaixou para cem. Só que depois ele pode. Pedir desclassificação, e isso não é aconselhável, tá, gente? Você, ah, eu vou jogar aqui. Por quê? Eles podem te desclassificar e ainda podem te multar. A única forma de você não... De você não... Não poder... De você poder ser desclassificado quando eles te desclassificam. O pregoeiro te desclassifica porque você não atendeu todas as exigências. Você pedir desistência de lance, eles estão dentro do parâmetro deles de poder multar vocês. Então, assim, só para não fugir da sua pergunta, e você me corrija se eu não conseguir te responder, tá? Essa diferença, não fique com medo. Vá. Vá sem medo de ser feliz. Desde que isso não esteja interferindo no seu lucro. Não está interferindo no seu lucro? Você pode abaixar. O ideal é que você abaixe um pouco menos, porque muitas vezes também acontece que ele te pede negociação. O pregoeiro, né? Bater o martelo. Eu sei que com mil reais eu ainda estou no lucro, mas aí ele bateu o martelo, ele pode vir a negociar comigo. Porque lá dentro do processo dele, ele tem que ir à cadeira no mercado e o que ele tem para gastar é 850. Então, ele pode chegar para você, empresário, fornecedor. Você teria condições de chegar a 850? Você foi com mil, mas você sabia que de repente, ah, 850? Bom, nesse total aqui, de repente é um pregão e não um sistema de registro de preço. Rapidinho. Pregão eletrônico, eles vão te contratar e vão pedir, né? Sistema de registro de preço, ele vai querer o preço dele lá registrado durante 12 meses. Isso não significa, você ganhou, mas não significa que ele vai te contratar, né? Então, assim, no caso, se fosse pregão, aí você analisou lá. Pregão. Ah, era pregão eletrônico? Com certeza ele vai me pedir, então ele vai comprar. Então, 850 mil cadeiras, bom, eu estou no lucro, se eu vender por aqui. Então, assim, o arriscar não é o problema. O problema é você arriscar fora do que você não tem mais lucro, entendeu? Esse é o grande problema, é onde as pessoas vão com tanta vontade. Às vezes, na disputa, eu, quando eu iniciei, eu, assim, eu queria, o meu objetivo era ganhar. Então, quando você vê aquela disputa, tem 10 concorrentes com você, você vai abaixando, parece que você está brincando de conquistar, parece que você está brincando de conquistar. Eu quero aquilo ali. E você quer, assim, vai vender para a empresa, vai dar lucro para a empresa. Então, assim, você só pensa nessa parte. Só que você esquece que lá dentro das regras tem muita coisa. Então, o arriscar não é problema. Desde que, todo risco é inerente a qualquer negócio, né? Desde que seja planejado. Se ele for planejado, você consegue minimizar o risco. Não sei se eu consegui te responder, assim, a estratégia que a gente faz é essa, é sempre ter o preço mínimo. Se eu tenho certeza, convicção, já calculei tudo, já vi que era lá para a Goiânia, e mesmo assim eu tenho condições de entregar, que o frete não vai interferir, com mil reais eu ainda posso, pronto. Aí sim, eu arrisco sem medo de ser feliz, entendeu? Mas abaixei, não é mais o meu lucro, sai da disputa, para onde você pode. Por quê? Se o pregoeiro for desclassificando os que estão na sua frente, e uma hora chegar em você, bom, não era, não precisei abaixar meu preço, não precisei ficar no prejuízo, não vou correr o risco de ser multado, né? Porque você ganhou lá, como eu falei, vai pedir uma... Vai pedir a desclassificação, porque você se empolgou. E, ah, não, não, no final, meu Deus, por que eu fiz isso? Não, era só mil reais que eu podia chegar mesmo. Então, assim, então esquece. Aí não. O único problema, assim, é esse. Você se empolgar e abaixar mais do que você poderia realmente vender. Entendeu? Então, assim, eu acho que aqui dentro da análise do edital é exatamente isso. Regras do jogo, né? O objeto, como eu botei a cadeira, a validade da proposta, das certidões, né? Garantia, garantia dessa cadeira. Habilitação. É a documentação que ele vai estar te pedindo dentro dessa regra do jogo. O prazo de pagamento. O prazo de pagamento que já está lá dentro para você fazer o seu planejamento financeiro dentro da sua entrega, dentro da sua estimativa toda. Do giro que acontece dentro da sua empresa. Estou dentro desse prazo de pagamento? Não vai interferir? Não. Então, vamos lá. Estimativa de preço. É onde ele começa. É o preço que ele vai te dar para você iniciar a disputa. Ele fez uma estimativa de preço lá dentro do mercado. E ele vai projetar isso e vai colocar isso lá para você dentro do edital. E aí você vai começar a partir deste preço. Você já não começa também na etapa de lances com o seu... Já com o seu preço definido, o meu preço de venda. Ainda vai ocorrer uma disputa. E a estimativa de preço está aí para isso. Os anexos. Os anexos vêm um termo de referência. Vêm as descrições mais detalhadas. Vêm anexos de modelos de declarações. Tudo isso vem dentro de um edital. Então, assim, é tudo dentro. E o edital é exatamente as regras do jogo. A organização do processo. Aqui, esse e-mail aqui, esse slide, é de uma cliente minha. Que ela fez isso internamente. Sempre que eu faço esse treinamento físico, né? Como vender para a empresa. Eu passo todo um passo a passo para eles. Como iniciar. Como organizar o seu setor. Então, assim, a organização do processo. Eu só dei um e-mail porque ela fez isso para enviar para a direção geral dela. E o que ela fez? Ela fez um passo a passo de como ela faz no dia a dia dela. E, no decorrer da nossa licitação, o grande lance é exatamente esse. Eu, pelo menos, com um pouquinho de experiência que eu tenho nesse ramo, foi o que eu identifiquei. Por quê? O pregoeiro vai te pedir documentação que foram ditas lá naquelas regras do jogo. Que é o edital. Então, na hora do lance, logo após bater o martelo, ele vai te pedir a documentação. E onde está essa documentação? A certidão negativa do estado está lá no computador da direção, que fica na sala do andar de cima. A certidão de falência ficou com a contadora. E as documentações estão espalhadas. E aí você não tem um processo. E isso vai atrapalhar. Porque na hora que o pregoeiro pedir, você está atrasado. Você não tem tudo junto. E ele pode até te dar um prazo. Às vezes, um prazo mínimo. Eu não sei se alguém aqui já pegou no Comprasnet. Isso acontece muito. Que é você anexar, tipo, depois de 30 minutos, toda a documentação que está escrito lá na regra do edital, mais a atualização da sua proposta. Por quê? Você começou com a sua proposta lá. Desculpa. Desculpa. Em 10 mil reais. Aí você foi na briga, na briga, na briga. Chegou a mil. A sua proposta já está toda planejada ali. Que você tem que colocar. Na hora que você ganha a licitação, você tem que atualizar aquele valor. Porque você começou com 10 mil. Quando acabou, você foi o vencedor e ganhou com mil. E todas essas documentações estão espalhadas. E a sua proposta não está pronta. Quando você cria um passo a passo interno, você sabe exatamente o que fazer. Você sabe, ah, todo dia o que eu chego é verificar. Pregoeiro de uma licitação anterior falou comigo. Eu tenho lá. Qual é o meu passo a passo? Ah, eu tenho. Onde estão as documentações? Numa pasta centrada no ramo licitações. Ela está nomeada lá como licitações. Lá dentro eu tenho todas as licitações que eu já participei. Eu tenho as licitações anteriores. Eu faço um mapa. Fornecedor 1, 2 e 3 na licitação anterior ganhou com tal valor. Então, eu estou acompanhando o mercado. As minhas documentações, a habilitação, estão todas centradas em uma única pasta. O meu dia a dia, ele tem que ser planejado. Porque a licitação, às vezes, você está participando de uma. Só que isso começa a entrar realmente no seu ramo. Você, como fornecedor, vai ver todo dia várias licitações. Então, você tem que criar a organização desse processo. E aí, você vai chegar. No início, você só tem um edital. Aí, você lê aquele edital. Você separa aquela documentação. Aí, você cadastra a sua proposta. Você participa, não ganhou. Tudo bem. Aí, o segundo. Você começa na outra semana. Aí, você já pegou mais três editais. Aí, você tem que analisar aquele edital. Separar a documentação daquele edital. Eu costumo dizer que a gente tem que participar de uma licitação se sentindo vencedor já. Pronto para qualquer coisa. Pronto já, até mesmo, muitas vezes, até para entregar, dependendo do prazo que dentro do edital está vindo. Tem prazo de dez dias. Quer dizer, você ainda vai mandar fabricar mil cadeiras? Vai dar tempo? Não vai dar tempo? Se você não entregar no tempo, é multa. Então, assim, são todas as coisas que, na organização desse processo, se você tem a organização desse processo no seu dia a dia, você já sabe o que você vai fazer. Ali, ela botou a abertura do e-mail do Comprasnet. Tudo que ela tem que fazer no dia a dia dela. Separação dos pregões que vão interessar. Aí, ela já separou lá, mandou para quem tem que autorizar. A direção é que vai autorizar esse pregão. Ah, lá. Aprovação da direção. Se for aprovado, o que ela vai fazer? Ela fez o processo dela lá. Ah, vou participar? Então, até quando eu posso cadastrar essa proposta? O que está me pedindo ali? Ah, minha falência e concordata vai vencer daqui a cinco dias. O pregão é daqui a cinco dias. Aí, ele te pede habilitação naquele dia. Ou ele fecha a etapa de lances, acabou cinco horas daqui a cinco dias. Que foi o dia do pregão. Aí, a sua falência vence naquele dia. Documentação. Falência e concordata. Vence naquele dia. No outro dia, ele vai reabrir e vai te pedir a documentação. Sua falência está na validade? Não. Ela não está mais na validade. Então, você já analisou isso? Você já pediu. Você viu que daqui a cinco dias está vencendo. Você pegou o edital hoje? Você já solicitou. Você já entrou lá na internet e já solicitou. Então, a organização do processo, ela ajuda muito a você até vencer uma licitação do concorrente que tinha um ótimo preço. Por quê? Às vezes, o seu concorrente não tem a mesma organização que você teve. Ele pediu a documentação. Ele vai pegar um pregoeiro. Que vai pedir sim, daqui a 30 minutos. Porque, às vezes, vem no edital assim. Após a etapa de lances, o fornecedor terá 30 minutos para entregar a documentação. Anexar lá na plataforma que você estiver participando. Entregar a documentação. O que vai acontecer? Ele pediu aquilo? Você está acreditando? O teu concorrente está acreditando assim? Normalmente, não pede. Aquele pregoeiro vai pedir. E onde está a sua preparação? Sua preparação não está. Então, assim, se você organiza o processo, você tem tudo separado. Você já sabe exatamente o que você vai fazer. Você já tem até um planejamento. Se isso acontecer, essa é a atitude. Se isso não acontecer, aquela é a atitude. Então, na licitação, o que eu considero de valor é a organização. Você tem que estar preparado para vencer. Porque, como eu falei, o seu concorrente foi classificado na última lá de bater o martelo. Quando foram analisar, a documentação dele estava incorreta. Aí você falou assim, não ganhei mesmo, deixa isso para lá. Aí você não atualizou a sua proposta. Aí ele te chama, o pregoeiro te chama. Você tem 30 minutos. Aí você ainda vai atualizar. Só que você já estava com outro pregão nesse dia. Se você deixou pronto, você está apto a vencer. Entendeu? Então, entre numa licitação preparada para vencer. Com uma organização completa. O ciclo tem que estar fechado. Faz um passo a passo bem tranquilo, bem fácil, bem do seu dia a dia mesmo. Só para você inserir isso na sua rotina. E aí você não ter surpresa. Aí você participou, teve todo um trabalho para, num final, não ganhar por coisas assim, bobas, mínimas, que poderiam ter sido... Que poderiam ter sido assim e inovou. Igual ali, perdeu a licitação. Ela fez um processo até quando ela perde a licitação. Porque ainda não fechou. Então, assim, tem todo um passo a passo que você cria próprio. Quando eu chego lá na empresa, eu explico tudo direitinho. Ah, Renata, mas aí, aonde que eu guardo isso? Você guarda aonde você acha que tem melhor agilidade. Ah, eu tenho... Meus arquivos são todos em nuvem, Renata, porque tem dia que eu nem apareço aqui. Ótimo. Guarde os seus arquivos em nuvem. Ah, Renata, eu gosto de guardar no servidor porque eu tenho muito medo de perder. Ótimo. Mas você tem que saber e você tem que ter aquele processo. E todo mundo que está dentro desse processo tem que saber também. Porque também não adianta você guardar a informação para você. Porque aí, quando solicitar, você não vai poder fazer. Então, a organização do processo é isso mesmo. É da análise de você colocar o seu processo a 1, 2, 3, 4, de acordo com o que está dentro do edital. Obrigado. O sair de dar lance é simples ou não? Vejo que não dá mais para mim, eu saio. Isso tem algum documento ou gera algum transtorno para mim? E a outra pergunta é se os editais oscilam muito de um para o outro. A documentação é sempre a mesma ou não? Habitualmente, sim, deixa eu ir na ordem, né? No caso dos lances, se você sair, você ainda está na concorrência, você chegou, este lance não dá mais para mim. Onde o pregoeiro pode vir a te multar? Quando você ganha. Eu estou participando, eu sou empresa A, ela é a B, você é a C. Você, C, ganhou a licitação porque você deu um preço dessa cadeira a mil reais. Só que quando você fechou, você falou assim, fiz errado, isso vai me dar prejuízo. Você pediu a desclassificação, depois que ele já bate o martelo, que acabou a disputa, você já participou de licitação? Não? Então, acontece nesses status que eu falei. Você começa só com a abertura do lance, é na plataforma mesmo. Até peço desculpa por não ter feito um slide, né? É na abertura de lances, você começa com aquele valor, o status é aberto do lance. Todo mundo disputando junto com você. Você tem mais dez empresas lá disputando com você. Você vai baixar um valor, a empresa vai baixar outro e você vai ficando em primeiro lugar conforme você vai dando o menor preço, né? Então, o que acontece? Você, como a empresa C, que você chegou nesses mil reais e viu que era prejuízo, ele bateu o martelo, que é o aleatório, que ele encerra a disputa de lance, ele botou lá, encerrado, ninguém mais dá lance. Você deu o lance de mil reais e viu que isso foi prejuízo. Quando ele te chamar para mandar a documentação, porque tem um chat online, né? Então, assim, quando ele te chamar para essa documentação, você entregar, você vai falar assim, empresário pregoeiro, peço desclassificação, pois dei o lance errado, alguma coisa do tipo. Ele pode te multar por isso, você atrasou o processo dele. Porque, assim, a gente olha só para o nosso lado. Mas existe uma pesquisa aí, que, assim, eu não vou saber a fonte agora, mas que um processo, cada um processo, assim, custa, em média, para o órgão, 12 mil reais. Então, assim, nada pode atrapalhar. Ele vai entender que você atrasou aquele processo, entendeu? Ele precisava daquele preço e você atrasou. Agora, você está lá, mil reais chegaram nos mil reais, você não dá mais lance. Mas ainda não está encerrado. Bom, nada pode acontecer. Ele pode até te pedir negociação e você, bom, empresário pregoeiro, para mim, esse preço não dá. Porque ele pode ir chamando as pessoas, né? Aí, ao invés de ser você que pediu a desclassificação, na hora que ganhou, na hora que encerrou, foi o seu concorrente. Aí, você ficou em segundo lugar porque você sabia que mil reais era o teu preço, né? Então, assim, quando ele chegou nos mil reais, quando você chegou nos mil reais, 1.500 dele, que ele fechou e ele viu que para ele não dava ou ele foi desclassificado por alguma documentação e ele te chamar e falar assim, ah, poxa, empresário fornecedor C, só poderia negociar mil reais, 850 reais? Você vai falar, empresário pregoeiro, me desculpe, mas eu não tenho como, ele não vai te multar. Você não fechou, você parou onde você podia parar, né? E a outra pergunta foi o quê? Ah, sim. Então, normalmente, não oscila tanto, tá? É normalmente a mesma. Por exemplo, de uma dedetizadora, vamos dizer, você é de uma dedetizadora e isso é solicitado para você, é a autorização da Anvisa, né? Específico. Então, sempre vai ser solicitado. Normalmente, vai ser habitual. Aquelas documentações vão ser habituais. Pode ser, algumas coisas, as exigências estejam maiores. Tem licitação que, para a dedetização, não solicitava a Anvisa. E tirar, né? Alguém aqui, se já trabalhou com a Anvisa, sabe que o processo é um pouco mais demorado. Então, assim, é uma agência, né? Federal. Então, isso é uma exigência a mais. Ah, o atestado de capacidade técnica registrado no conselho. Por exemplo, aqui. Eles querem que o atestado de capacidade técnica, né? Que você emitiu de algum lugar, prestou um serviço, né? Dessas mesmas cadeiras. Você emitiu para o CRA mesmo, vamos botar assim. E você pediu para eles, olha, CRA, me dá esse atestado aqui, eu te entreguei tudo direitinho e tudo mais. Ele foi e emitiu um certificado simples. Só que no edital, ele pode vir a pedir assim, eu quero que esse atestado seja averbado, né? A gente vai lá, averbado, no conselho lá do Inmetro. Vamos dizer assim, né? Aqui da cadeira, eu não sei exatamente onde pode ser. Isso é que pode variar. De variar muito de documentação. Meu Deus, nunca vi essa documentação na vida. É um pouco mais difícil. Quando eles querem exigir mais uma qualidade, aí eles vão colocar mais alguma coisa. É o Inmetro, é ISO, né? É a Anvisa e tudo mais. Mas é habitual. Deixa eu falar. No caso de uma empresa que ganhou o pregão e por falta de documentação, ela pode ser multada? Se ela foi, por falta de documentação, sim. Você deixou de entregar a documentação, né? Na hora que for chamado para apresentar a documentação. Olha, ele tem todo o direito de te multar. Por quê? Ele não ditou as regras do jogo, né? Você não tinha o atestado de capacidade técnica averbado lá no conselho. Bom, ele pode te multar. Provavelmente, não faz isso. Eu não vejo isso corriqueiro. Muito o que acontece corriqueiro é quando eles visualizam a má fé, né? De entrar, não envio documentação nenhuma. Entrei, ganhei, não enviei nada. Aí, normalmente, para dar um susto, eu acho, né? Eles vão lá e te multam. Mas, assim, pode. Porque ele te ditou as regras e ele deixa bem claro. Você está ciente de tudo que está ali dentro, você tem, né? Então, assim, ele tem uma... E, assim, para todo mundo aqui, uma coisa que está me evoluindo um pouco mais. A gente olha pelas redes sociais, né? E, às vezes, não dá tanta importância. Mas, tem uns grupos excelentes lá dentro que até te fazem aprender justamente nessa parte. De você saber coisas... Tinha coisas que eu não sabia. Isso mesmo eu não sabia que podia acontecer. Recentemente, um rapaz que trabalha no TCU, né? E ele já foi pregoeiro, tudo ele colocou. Eu não vou lembrar para você o artigo que está lá referente a isso. Mas, depois, no final, se você quiser me passar o seu e-mail, alguma coisa, eu te mando. E aí, eu vou te dizer exatamente, né? Onde ele fala que... Até ele mesmo coloca lá um acordão do TCU que a proposta, ela só pode ser... Você só é isento de ser multado por conta de... Desclassificado, assim, ele viu lá que, de repente, ou venceu. Tem umas saídas, né? Como a lei tem. Mas, eles têm todo o direito de multar se a gente atrapalha o processo. Entendeu? Sim, eu quero. Boa noite. Boa noite. Desculpa, eu cheguei, você já tinha começado a sua explanação. Aí, eu não sei se você é fornecedora ou se você é compradora. Que tem essas duas vertentes. Você é fornecedora ou você é compradora? Eu não sou, assim, eu não sou nem fornecedora nem compradora, né? Mas, eu estou mais no lado do fornecedor. Porque eu presto consultoria para as empresas que querem iniciar esse ramo. Tipo, não é um curso, né? Aqui, exatamente por isso que eu queria que fosse um bate-papo rápido, justamente para surgir essas perguntas. Eu faço treinamento no dia a dia. Porque você vai num curso, você ouve um monte de coisa. Você vai ouvir a lei 866. Você vai ouvir todos os decretos. Você vai ouvir um monte de coisa. Você vai passar uma semana lá só ouvindo. Quando você for por em prática, você fala assim, meu Deus, por onde eu vou começar? E, assim, eu acabei pegando. Eu vi que as pessoas estavam necessitando exatamente disso. Então, entre um lado e outro, eu estou mais no fornecimento, ajudando, né? Tentando auxiliar. Não, eu só fiz essa pergunta porque, assim, eu queria dar só uma informação, complementar a dúvida do meu colega, em relação à oscilação de documentações. Porque eu sou do lado do comprador, né? Então, eu tenho essa outra visão. Então, quando ele fez essa pergunta, ah, por que a documentação oscila, se ela pode oscilar? Oscila por quê? Porque o órgão comprador, ele pode definir o edital dele com base no objeto e com base no porte da empresa que ele quer contratar. Então, se ele lançar um edital para microempresas ou empresas de pequeno porte, ou para grandes empresas ou demais empresas, né? Empresas mistas, como a Renata mencionou no início, ele tem uma série de documentações que ele pode exigir no edital. E a lei também, ela define que alguns documentos são obrigatórios em licitação, como o documento de regularidade fiscal, regularidade trabalhista, habilitação. Esses documentos nunca podem deixar de constar num edital de licitação. Agora, outros podem ser, sim, facultativos. Por isso que há essa oscilação. Você vê em determinados editais, consta uma série de documentações e em outros não. Por quê? O órgão comprador, a administração, decidiu previamente para quem ela ia licitar. Qual o objeto que ela ia definir no edital dela. Aí, a partir disso, ela define os documentos que ela tem que fazer constar no edital. Por isso que há essa oscilação. Perfeito. Porque, no caso de você nunca ter participado, eu acabei pulando, né? Às vezes, eu fico falando... Eu pedi no início para identificar, acabei vendo um, dois e acabei pulando essa parte. Existem as que são habituais, fixas e que não podem mudar, como ela explicou. E existem as que oscilam. E existe também do critério técnico, né? De, de repente, ele te pedir por critério técnico e não só por menor preço. Então, aí a exigência é muito maior. E, conforme a exigência, o preço fica um pouco maior. Mas também, não sei se você concorda, né? A qualidade também, ela diferencia, né? As últimas palestras que eu fui foram na ESAF, que é até uma dica que eu deixo lá. Tem muita palestra gratuita que a gente não fica muito sabendo. É a escola da fazenda, tá? É E-S-A-F. E é aqui no Rio, é ali no centro. Eles oferecem muita palestra que, assim, você chega lá e absorve muita coisa. Eu fui nas últimas e foram, tipo assim, Brasil e França, Brasil e Coreia. Como acontecem as licitações lá? E uma coisa que eles, não é que criticaram claramente, né? Mas que, assim, aqui, até mesmo os próprios compradores sentiram essa dificuldade. Quando você briga pelo menor preço, ele pode te oferecer uma coisa não tão boa de qualidade. E aí, às vezes, a exigência da documentação vai limitar, né? Alguns concorrentes, alguns fornecedores que não têm aquilo ali. Por isso que eu falei, o objeto técnico analisa. Não é qualquer cadeira. Às vezes, ele pode estar te pedindo uma ISO, né? A ISO também tem os seus problemas, porque está correndo aí até a questão de acordão, né? De não poder pedir. Então, isso dificulta para o outro lado. Mas eles podem, de repente, em alguma forma, pedindo pela avaliação técnica, né? Eles vão te exigir, para quê? Para eles garantirem a qualidade do que eles vão pedir. Então, oscila nessa parte. Mas tem os habituais, como ela explicou perfeitamente. Entendeu? Então, assim, a organização do processo, para a gente voltar aqui. A organização do processo é o que eu acho fundamental, como eu passei para vocês, né? Aí, a disputa de preços, né? O que a gente tem na disputa de preço? Um monte de gente querendo ganhar, assim como você. E é como ele mesmo já perguntou, de questão de estratégia. Tudo isso, a estratégia inicial é você planejar o seu preço. Você vai lá, vai cadastrar a sua proposta, o cadastro. O cadastro da proposta. Lá nas regras do jogo vai ter. Se você pode, a licitação é no dia 30 de janeiro. Aí, você tem lá, no Banco do Brasil acontece muito isso. Você só pode cadastrar a proposta até o dia 29 de janeiro, às 9 horas. Dá 30 de janeiro para ganhar 11 horas, 9 horas você abre, eu vou lá cadastrar. Aí, você não consegue. Cansei de receber e-mail, telefonei, mas é desesperado. Renata, não estou conseguindo abrir, o Banco do Brasil está com defeito. Não, você não planejou. Na hora que você foi cadastrar a sua proposta, você passou o tempo. Então, existem as regras. Está lá na regra. Cadastrou a proposta, ela vai ficar lá. Você vai iniciar o cadastro da sua proposta com uma gordura no seu valor. A licitação, como a gente falou, mil reais eu estou no lucro, mas eu não posso cadastrar com mil reais. Porque se é uma disputa de cima para baixo no preço, eu preciso ter uma gordura. Mas você também não precisa botar uma coisa exorbitante. Porque o que acontece muito dentro do fornecimento e o que está sendo muito falado em acordões do TCU, que é para não apresentar, não colocar a estimativa de preço, é porque, às vezes, fizeram uma estimativa de preço, o fornecedor já colocou seu valor lá em cima, porque sabe que tem aquela briga. Aí ele já colocou, o pregão começou lá em cima. Só que a verba daquele órgão não é aquilo. Ela tem pouco. Então, assim, não adianta. Você vai colocar, vai querer ficar brigando lá só naquele pouquinho, naquele pouquinho. E depois ele vai te pedir negociação, porque ele não tem verba para chegar naquele valor. Ele não tem culpa daquela margem, né? Você, como compradora, não sei se eu estou falando besteira. Ele não tem culpa daquela pesquisa que foi feita. Colocaram para ela que ela tem um valor, né? Então, ele depois vai te pedir negociação. Então, assim, pense no preço que você ainda vai lucrar, né? Se você fechar a mais, a mil reais era o meu lucro, você fechou com mil e quinhentos, e o pregoeiro não te pediu negociação, que estava dentro da estimativa dele, ótimo! Você lucrou a mais do que você esperava. Mas aí você não precisa ter tanta gana, entendeu? De você ou não, daquela disputa. E também não precisa perder o olho, o foco daquele preço que você também pode levar no prejuízo. Cadastrou a sua proposta com a estimativa. Legal, lá em cima. Já fiz o meu planejamento com quanto que eu tenho, que eu posso vender aquela cadeira. Então, eu já tenho o meu lance mínimo. Começou a briga ABC lá na etapa de lances. Ah, eu vou começar 2 mil, aí abaixa. 1.999 e 99. Abaixa 1 centavo, abaixa 10 centavos, abaixa 100 reais, entendeu? Uma disputa mesmo. E ela é feroz quando começa nesse aleatório. Então, assim, é muito rápido. E aí você tem esses status em todas as plataformas. Só vai diferenciar o nome, mas os status são os mesmos. Ele vai abrir, ele vai te dar um intermédio e ele vai dar onde ele vai bater o martelo. E esse, quando ele bota o aleatório, é de 0 a 30 segundos. Ele pode ficar lá 30 minutos, né? Desculpa. 30 minutos. Ele pode ficar lá até 30 minutos lá rodando. Mas, dentro de 0 a 30, ele pode fechar a qualquer momento. Então, assim, olha o seu fornecedor. Viu que ele está no preço, que ainda está dentro do seu. Ótimo. Vai diminuindo, vai diminuindo. Se ele chegou lá, como a gente já falou, em algo que você não pode, deixa parada. Você não está perdendo mais nada. Vai perder se você fechar, como eu falei, aí pode vir outras coisas. Pode vir muito mais coisas. Então, assim, aí é onde entra a classificação. A sua classificação vai vir que ele vai te pedir a documentação. Tudo que estava lá nas regras do jogo. As documentações que são habituais, as documentações que oscilam, uma habilitação técnica, que normalmente é o que pode oscilar e tudo mais. A desclassificação, como a gente já falou, pode acontecer, porque você mandou uma documentação vencida, não percebeu, né? Ah, você não mandou documentação, você tem prazos. Dentro do edital, você tem prazos, depois que fecha o que você ganha, o seu lance, que você ganhou lá com o melhor preço, você tem prazo. Aí você passa. Ah, passou aquele prazo, você não enviou, ele vai chamar o próximo. Você já foi desclassificado. Aí ele vai analisar, você não tinha documentação suficiente. Ah, pediu o atestado técnico, você não tinha, ele vai te desclassificar. Então, assim, são os motivos que vão gerando se você não atende. Não atende a regra do jogo, desclassifica. Por isso, você pode tranquilamente parar no seu preço, mesmo que você não seja o primeiro colocado. Às vezes, eu sou o segundo, o terceiro, e ela, como pregoeira, vai falar assim, olha, essa primeira empresa aqui que ganhou, não está habilitada. Ela me mandou, ela participou, mas ela não tem documentação, ela faltou ou ela não enviou, ele chama o próximo, me chama o próximo. E assim vai, ou até pede uma negociação, e assim vai chamando. E aí acontece a desclassificação, onde não é favorável pra quem ganhou, mas se você está em segundo lugar, vai ser favorável pra você. E aí a homologação é o bater o martelo. Ele já viu tudo, estava tudo ok, e agora você aguardar, porque se não for um registro de preço, e registro de preço eles também pedem, né? Mas assim, aí você aguarda até que venha a sua nota de empenho, que é a ordem de compra, né? Que chega pra você, ele te pedindo exatamente o material que ele pediu, que você ganhou. Eu estava olhando essa disputa, e é uma empresa que já participa de vários pregões. E ela falou que tem casos que fechou todo o pregão, só que na hora de finalizar, mandar a ordem de compra, ele demora a mandar, ele atrasa, e só que você fechou com um preço numa determinada data. Como é que isso é? Existe a possibilidade de renegociar? Ah, eu fechei em janeiro. Ele não conseguiu comprar em janeiro, só me mandou a ordem de compra em abril. Que isso acontece, é fato. Eu sei, você é compradora, você faz isso. Então, aí demora. Só que meu preço foi em janeiro, eu tive reajuste. Como é que isso funciona? Eu consigo negociar depois? Então, vou pedir a ajuda da compradora para ver se eu estou errada. Na ordem do edital, nas regras do jogo, vem isso escrito, né? Você tem que manter aquele preço durante 12 meses. E ele já diz exatamente por isso. O que tem saídas são a parte tecnológica, né? Porque pode ser importada, e aí é questão de dólar. Então, assim, é outro caso. Mas, assim... Oi? Isso. O fornecedor, ele é obrigado a manter o preço dele, como você está explicando, numa vigência de 12 meses. Nesses casos tecnológicos, ou por força de dólar, por força de comércio exterior, pode haver uma repactuação do valor que foi negociado inicialmente. No caso do pregão tradicional, não tem também tempo determinado para o pregoeiro ou para a administração adjudicar e homologar aquele certame. Órgão público acontece muito isso. Ele demora lá 30, 60 dias somente para adjudicar um pregão. Então, quiçá fazer a solicitação do serviço ou do produto que foi licitado. Enfim. Mas, nesse caso do pregão tradicional, a proposta da empresa, ela tem que valer durante 60 dias. A partir da data em que foi aberto o sistema eletrônico. Então, é possível, sim, uma negociação. Nesse caso aí, como ela falou, a proposta é válida por 60 dias. Eles pedem lá na regra do jogo. Se, de repente, esse é o corriqueiro. Se ele, de repente, o órgão não te pede, você não assina o contrato dentro desses 60 dias, aí você está isento. Você pode até não querer mais. Eu não quero mais porque eu vi... O comprador nunca deixa para passar os 60 dias. Negociar, não. Ele vai até os 59. Negociar, você não vai. Mas, assim, dentro ele já coloca isso na regra do jogo. Exatamente por isso. para você se planejar. Se eu fiz agora, em janeiro, e te pedi em dezembro, eu ainda estou. Eu, como governo, eu ainda estou dentro do que a gente acordou. E você estava ciente do que iria acontecer. Então, assim, realmente não tem. Só nesses casos, como eu falei, nesses casos tecnológicos, porque a gente sabe variação de dólar e tal. Então, é uma coisa muito mais forte. Digamos assim. Isso, exatamente. É o teu planejamento. Boa noite. Meu nome é Valesca. Com relação ainda do que você está falando da validade da proposta, passando dos 60 dias, a administração, ela pode fazer um contato com você solicitando que você emita uma declaração de que você ainda mantém aquele preço por mais 60 dias. que ela pode ter problemas técnicos ou administrativos que não pôde cumprir esse prazo de 60 dias. Então, ela pede uma prorrogação da sua proposta. E você pode aceitar ou não esta prorrogação. Mas aí, a minha pergunta é isso. Desde esse caso, eu posso, ao invés de, não, essa proposta é uma cita, mas eu preciso de um incremento. Então, não. Você vai ter que apresentar uma planilha de custo e formação de preço para que haja um reequilíbrio do seu preço. Pode, mas aí a administração vai ter que levar isso ao ordenador de despesas que vai julgar o seu caso. É possível. Existe uma pequena chance. É, porque você tem variações de várias coisas. Se ocorrer, se você tiver algum, se houver um problema no mercado, que, por exemplo, você está fornecendo verduras e a gente tem problema de seca. Força maior. É um motivo de força maior. Então, você pode pedir um reequilíbrio dos seus preços. Por isso que ela está falando que cada caso, cada objeto, pode ter um tratamento diferente em razão do que está acontecendo no momento. Mas não é simples assim. Tipo, eu vi que agora não dá mais e eu quero, né, esse valor. Existe muita... Tem que ser justificado. Não, existe uma possibilidade, né? Não, existe uma possibilidade, né? É. Isso. É, é. Exatamente. Então, assim, na disputa de preço, a finalização é a homologação, né? Dentro daquele processo. E a finalização do processo? Eu botei em triagem porque, assim, não é tão finalização. vai chegar a nota de empenho para você, vai chegar o contrato, você vai assinar, vai devolver aquela ata, vai ficar vigente durante os 12 meses. Então, assim, não é bem uma finalização. Você teve uma prévia finalização, né? E no decorrer dos 12 meses, você tem que estar com tudo que foi pedido. Se ele não te pediu no próximo mês e vai te pedir daqui a seis, você tem que estar com tudo, aquelas regras do jogo, tudo batendo, né? Certinho. Então, assim... Hum, fui eu. Renata, surgiu mais uma dúvida. Beleza, eu ganhei o pregão, fui lá, ganhei, mas aí o governo, quem quer que seja o comprador, ele pede uma negociação e eu ganhei. Eu fui lá, eu consegui o melhor preço. Nessa negociação, eu posso falar que não dá para mim e sair sem multa ou não? Pode. Nessa pode. Como eu falei, nessa pode. o que não pode é você, como eu te falei, você viu, você só se empolgou. Se empolgou em abaixar o preço. Você atrasou o processo da nossa compradora. Então, isso vem lá como pode gerar alguma multa. Eu simplesmente, empregoeiro, me desculpa, eu fiz errado. são coisas que eu vejo no meu habitual eles deixarem passar quando não vê uma, assim, na gina de má fé. É o que eu vejo muito, é o que eu vejo habitualmente. Mas, nesse caso, você não tem, não terá problemas. Ok, obrigado. Tem mais alguma pergunta? a gente. Vem? Ah, varia. Existe, vem uma, vem decrescendo, né? Você pode ser, você ficar, começa com advertência, né? E aí, isso, vai escalonando, exatamente. Pode ser tanto, é o que eu acho, né? Às vezes, é pior. Se você, só você pagar, às vezes, você fica sem licitar de dois a cinco anos. Então, isso é bem pior, né? Porque você, o seu objetivo não era esse. Então, é, eu acho válido, as multas, que é justamente para as pessoas de má fé não ficarem ingressando e atrapalhando até mesmo o seu processo, né? De fornecimento. Uma das dicas que eu coloco aqui é exatamente isso. Não entra por entrar. O mercado, se você for lá no Comprasnet, se for no Banco do Brasil, você tem acesso aos resultados. Então, assim, você não precisa entrar para ver o resultado. Ah, vou entrar. Aí, você se empolga, acha que pode participar. Ah, não vou ganhar mesmo. Não tem problema não. Aí, ele chega em você. Desclassificou. Chega em você. Ou, então, você foi lá. Ah, eu quero ver. Vou testar como é que funciona. Tem simuladores, tem tudo isso. Então, assim, não entre por entrar. Não entre sem estar preparado. Entendeu? Entre com o objetivo de, ah, eu quero sim alavancar o meu negócio, mas eu vou estar preparado. Eu vou estar preparado. Você não vai despreparado para uma entrevista, né? Você se prepara e vai lá fazer aquela entrevista. Então, é a mesma coisa dos pregões, assim. O que eu aconselho é ler bastante, participar desses cursos. O SEBRAE, ele tem curso gratuito. O Senado Federal, se vocês entrarem no... É Saberes. Joga assim no Google, né? No nosso oráculo lá, Saberes, que ele vai te dar também. É gratuito. O do Senado é muito completo, online, gratuito. Você ainda ganha um certificado. Para quem estiver estudando, de repente, precisa até de 60 horas. Ele é muito completo. Ele te fala de contrato administrativo, de multa, de passo a passo. É muito assim. Como esses são do órgão federal, eles falam muito pelo lado deles. Mas a gente precisa exatamente saber o lado deles. Para a gente não pecar no nosso lado. Saber como eles pensam. Então, assim, a ESAF, os cursos normalmente particulares custam em 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, né? Esse stop. A ESAF, o presencial, ela te dá uma semana 400 reais que custa. Então, assim, busca orientações tanto realmente teórica como a prática. Só que, olhe por esse outro lado, né? De você ter um passo a passo, de você ter um planejamento. Então, assim, o meu objetivo até mesmo aqui era mostrar esse lado do fornecedor querer mostrar os pontos positivos. Porque a gente vê muitos pontos negativos, né? Passa no Fantástico, passa no Jornal. Em todos os jornais, a gente só vê o lado negativo. Só que lá é o nosso dinheiro. E quem está lidando com o nosso dinheiro, os fornecedores, que por um outro lado, primeiro você foi cidadão, depois você foi fornecedor. Então, quando você chegar, que você vê, eu costumo dizer nos treinamentos, que eu não tenho a mínima vontade de aparecer no Fantástico. Então, assim, eu vou te ensinar o certo. Eu sou a sua mãe ali que te ensina até os 18 anos. Dos 18 anos para lá, você sabe o que você vai fazer? Então, assim, se fizer errado, você vai pagar por aquilo. Então, assim, não é vantagem. Você já vende a sua cadeira. Se você não ganha aquela licitação, você ganha outra. Vai ser uma luta, né? Mas você vai ganhar. Então, assim, o objetivo era esse. Era passar o lado branco, né? Assim, o lado da paz, o lado lícito da licitação. E não o lado ilícito. Entendeu? Há chances, você pode, você busca muita informação. Então, e você consegue. Vai conseguir. Tem as multas, tem tudo, mas vai conseguindo uma boa. Então, assim, você não precisa se preocupar muito, colega. A gente, eu fecho com eles nessa parte mesmo. Tá bom? É. Que era só, o que tem no final era mais a dica mesmo de alavancagem, o que eu acho de ponto positivo, de alavancar o seu negócio. Você não precisa investir tanto em mídias como a gente investe, né? Assim, se você precisar conquistar um cliente, é uma disputa que está lá, aberta em todas aquelas plataformas para você. Então, assim, você pode entrar lá, eu quero saber os resultados, eu quero saber da minha concorrência. Você, como pessoa física, você tem acesso aos processos, é lei, o seu dinheiro que está sendo utilizado lá. Então, assim, você tem acesso para você buscar tudo, para você entender. Então, o meu objetivo era esse, passar essa alavancagem que é válido, é uma alavancagem positiva para a sua empresa. Você tem condições de alavancar o seu negócio através de licitações? Sim, só que você tem que ter critério, você tem que ter cuidados, não é você sair arriscando, como eu falei. Negócio, o risco é inerente, não tem para onde você fugir. Agora, se você planejar, você pode minimizar esses riscos. Então, assim, acho que era, eu espero ter conseguido, ter conseguido ser clara, agradeço a ajuda das compradores, nesse caso, e da galera que participou, porque o meu objetivo era esse, passar esse lado lícito e possível, alcançável para a gente como fornecedor. Agradeço a todos a presença. era só isso, senhoras. Alguém tem mais alguma perguntinha? Tchau. 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 Tchau.